O Sport TV manda a bola para a rede. Fute Brasil, o show de gols do fim de semana de norte a sul do país. O seu encontro com a emoção maior do futebol. Fute Brasil, quarta, sete da noite, no seu canal campeão. Tênis Master Series 2003. A realeza do circuito mundial nas quadras do Saibro de Monte Carlo. Mais um grande torneio da Corrida dos Campeões, que você acompanha ao vivo e com exclusividade no Sport TV. Master Series de Monte Carlo. Diariamente, no seu canal canvião. Apoio Toshiba Planets. Never stop the music. E Itaú Personalité. Perfeito para você. É verdade que se eu comprar dois pneus Michelin, eu posso ganhar um Renault Senic? É verdade. A Michelin vai sortear quatro carros. Não acredito. É, está também sorteando 16 aulas de direção comigo dirigindo, é claro. Não acredito. Não acredita. Não acredito que eu estou aqui conversando com o Emerson. Eu sou o seu fã da licença, por favor. Eu sou fã do senhor, desde o tempo... Promoção Pneu Michelin da Renault Senic. Passe numa revenda autorizada a Michelin e participe. É aquela casteleta bonita. Você vai ver no Sport TV News, Gustavo Kirten é eliminado no Master Series de Monte Carlo. Mesmo no Madison Square Garden, o Indiana Pacers vence o New York Knicks do basquete americano. E o melhor de mais uma super rodada do campeonato brasileiro. Tudo isso e muito mais no Sport TV News, que começa às 10h30 da noite. Sport TV News. Apoio Bajero DR4.